Ah, rapaziada, única Alfa Romeo 4C do Brasil, a única unidade aparentemente. Ah, rapaziada, a única unidade aparentemente, a única unidade aparentemente. A única unidade aparentemente, a única unidade aparentemente, a única unidade aparentemente. É uma Ferrari Dino chama, chama Ferrari Dino. Rapaziada, comenta lá embaixo se essa é uma Carbon Edition original, foi o que falaram depois que a gente gravou. Olha isso, velho. Não, pera. Duas não. Vamos lá. Uma. Depois outra, tá? Um mais um. É verdade, verdade. É, dá dois. Eu reprovei em matemática, você sabia disso? Por isso que eu virei editor. Eu sei que você não se formou. Por isso que eu virei editor. É só juntar as coisas e postar? Você virei editor e comecei a agitar vídeo? Não, não. Porque as bostas de vídeo que tem na edição, eu tenho que corrigir tudo. Olha isso, velho. Vamos atrás. Eu vi. Olha isso, velho. Aí chega o Shen. Esse cara que você tá vendo nesse Mini Cooper é o Shen. O chinês mais legal que tem no mundo automotivo aqui em São Paulo. E o Japa me lançou uma piada horrível. Olha isso. Shen potência, irmão. Oi? Alô, porque... Você é louco. É nosso parceiro. Valeu. Ó, dá moral. Era o 20 na montadora, irmão. A Lango tá perfeita, velho. De verdade. Cor da roda, a roda que ele mudou. A altura que tá mais... Nossa. Era ela? Não, era. Não sei. Deve ser. Será? Não passou. A F2 não passou. É porque ela quase não fez ronco, né? Quando ela passou aqui. Ó. 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 Tá fazendo 4G, sabe o que eu vou fazer de baixo. Pelo amor de Deus. Vai lá e grava esse carro inteiro. Detalhe dentro ou fora. Fica lindo demais. É raro, hein? Olha isso, velho. Ô, na moral, fala. Quantas vezes na vida você vai ver um Miata? Ainda mais da versão mais nova, né? As mais recentes. Que lindo, velho. Esse aqui é o famoso Chevette americano, japonês, enfim. A galera usa pra caramba esse carro aqui pra começar no drift. Esse aqui é bonitinho demais, né, mano? É que não dá pra ver o interior porque o carro tá lacrado nesse filme também, né? Mas, olha isso. Isso é louco. Muito foda, velho. Muito, muito foda. E aí? Agora eu vou colocar aqui, ó. Dessa parte aqui, vocês vão ver o Miata mais novo. E dessa parte aqui, ó. Vocês vão ver o Miata mais antigo. Comenta aí qual versão você mais gosta. Aí na tela você tá vendo um maravilhoso JTADM. Subaru STI vermelhinho. E na WebMotors a gente achou por 230 mil reais. É muita grana, né? Irmão, essa Ferrari da frente que a gente não conseguiu nem achar um anúncio dela. O mais próximo foi esse que você tá vendo por 1 milhão e 200 mil reais. Um carro que já é bem velho, da época que eu nem era nascido. Dando um pau na questão de valor e clássico contra um Subaru STI já de 2016, 2017. Essas Ferraris estão se tornando igual vinho. Quanto mais velha, mais valorizada. Eu quero te ver e fiquei louco. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, HB20. Poxa, que carro é esse? É um mini Batman. É um bug, velho. Que da hora. Eu nunca vi uma meme tão bonita na minha vida. Eu também. Pra minha... Não grita não, filha da puta! Eu tô gravando, p***. Vai lá e grava os detalhes desse carro pra galera que merece. Gravo, gravo. Pô, na moral, até hoje eu achava a 99 Problems a mais bonita, velho. Não, essa tá do patamar. Mas essa... De estética tá do patamar. Porra. Pô, na boa, vocês não tão preparados pra essa 1M, velho. Que bagulho louco. Na moral, é uma das 1M mais bonitas que eu já vi, velho. Até hoje. O setup dela tá lindo demais, velho. Demais, demais. Vamos mostrar pra vocês. Olha o detalhe no farol que o cara colocou. A linha aqui, ó, de red. O farol com o projetor. Olha essas rodas, velho. Coisa linda. Freio. Mano, o tamanho do freio, velho. Manual zona. Que louca, velho. Que louca. Olha isso. Muito foda, velho. Nossa senhora, que coisa linda, velho. Caralho. Caralho. Mas, pelo visto, ela vai lavar, mano. O cara cagou pra vocês. Todo mundo sempre foi pra gravar o carro. Ele foi pra trás e estacionou. Foda-se. Eu teria. Eu não. O que eu teria? O valor de um Corvette, você pega uma Porsche, mano. Então, mas o Corvette é muito mais exclusivo. Dependendo do modelo da Porsche, eu prefiro muito mais Corvette. Dá um ligo nesse Corvette aqui, mano. Aparentemente, tem cara de estar original, né? Mas, mas carro... Deixa eu pegar aquela Porsche correndo aqui agora. Os quatro escapos aqui, ó. Sem contar que esse carro chama atenção pra caralho, né, velho? Você não vê nessa carga. Lindo demais. Olha o farol. Foda. Mano, perto eu não sei. Do nada, um M4. Melhor isso, velho. Foda. Olha o interior da Corvette. Foda, né, velho? Nossa, olha essa BMW. Dá um tapa na cara, velho. Olha isso. Um Alfa Romeo. Mano, parece muito um Eliso. Na moral, que coisa linda, velho. Nossa. O dia hoje tá muito bom, olha isso. Isso aqui eu já filmei pra vocês. Mas olha isso, mano. Ué, coisa de louco. Esse carro é bonito, velho. Olha que louco. Mano, comenta aí embaixo agora. Que carro é esse, velho? Nossa. Que roda de problema, hein? Mas a primeira vez... Olha o painel digital ali. Ele desligou, mas foi na hora digital. Muito louco, velho. Parece carro de força, né, mano? Nossa, que louco o farol do carro. É diferente. Fechou. Olha isso, velho. Lindo, hein, mano? E é diferente esse carro. Primeira vez que eu vejo esse carro aqui, velho. O monstro aqui, ó. É isso, Alfa Romeo. Floripa, um carro, você pode me procurar. Nossa, você veio de Floripa ainda, né, velho? É, tô... Tô um pouquinho longe de casa. Tô ficando mais aqui que lá, né? Porque os carros tão aqui, não tem jeito, né, cara? Ah, é foda, né, meu? É isso aí. Mas fala aí, qual que é o nome desse carro? Alfa Romeo 4C. Esse carro, cara, raríssimo no Brasil. Se não me engano, única unidade. Sério? Isso aqui é carro de tocada, velho. Tração traseira, peso leve. Pó, esse é pra quem gosta de carro. Que foda, velho. É lindo, né? É, porra, de verdade. É maravilhoso, né? Fala sério. Não, na hora que passou, falei, que caralho, velho? Que carro é esse, mano? É. Lembra a vez que eu vi? É maravilhoso, cara. Isso aí. Rapaziada, segue ele aí no Instagram, mano. Tamo junto. É nóis. Valeu. Ah, rapaziada, ó. Única Alfa Romeo 4C do Brasil. Única unidade, aparentemente. Carro perfeito, velho. Olha isso. Olha o cruzinho da trás, velho. Deve ser segurança. Rapaziada, deixa o agradecimento aqui ao Florio Paz On Cars. Tá aqui aparecendo no Instagram dele. Ele também tem o canal no YouTube. Ele só mostra o super carro. E ele que avisou pra gente que esse Alfa Romeo 4C, né? É. É isso. É o único que tem no Brasil. É o único que tem no Brasil. Ele que deu essa informação muito louco. A gente conseguir presenciar algo único no Brasil. Foi sensacional. R8. Se você sonha em ter uma Audi R8, Mas não tem dinheiro, Compra um Peugeot RCZ. Japa Dicas. Entendeu? Japa Dicas. Bem ruim. Olha isso, rapaziada. A moral. Vê lá, hein. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. E a mais antiga aqui, tem aquela traseira, a tampa meio gordinha. E a mais antiga, a mais antiga, a mais antiga. E a mais antiga, a mais antiga, a mais antiga. E a mais antiga, a mais antiga, a mais antiga. E a mais antiga, a mais antiga, a mais antiga, a mais antiga. E a mais antiga, a mais antiga. E a mais antiga, a mais antiga, a mais antiga. A mais antiga, a mais antiga, a mais antiga. 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 A mais antiga, a mais antiga, a mais antiga. A mais antiga, a mais antiga. A mais antiga, a mais antiga, a mais antiga. 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 E aí, Dante, vale? Tem que fazer um pouco de casco. Falou, Tio aqui. Falou, Gatinho. Se embora o pressamento tá longo. É, não sei nada. Coração bate mais rápido. Só minhas pernas continuam inúteis, mas coração bate mais rápido, dá uma adrenalina. Eu tenho muita vontade de montar uma areia e uma BMW E36. Comenta lá embaixo o que vocês acham de eu trazer esses dois projetos pro canal. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu falo que não existe no mundo um rolê aleatório igual aqui. Uma Ferrari que eu não faço ideia, parece o cara da SF90, eu não sei. Acho que é uma lápis. Aí, do nada, um gol, sem apelho, soltando fogo pelo capô. E do nada, um cobra, tá ligado? A vida da Europa, né, pai? Como se deseram? Não, não sei. O que é que é? O que é que é que é? O que é que é? É que é bom ação na cor Poxa, o chão. O símbolo refletindo no chão. Poxa, o 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 chão.